O meu bem tem a cor do pecado, cabelos cor de carvão Olhos negros cor da noite, lábios cor da sedução O corpo tem o perfume da paixão que embriaga Nosso desejo é o fogo, a branda mais não apaga Sabendo o quanto me quer, que do laço é essa mulher Rainha do meu destino Levo a vida sem sofrer, ela só me dá prazer Isso é presente divino Nosso amor é sem limite, é mais que amor profundo Sem mentira e falsidade, é o maior do mundo Com muito valor a vida, vivendo nos braços dela Ela vale mais que a vida, não quero a vida sem ela Sabendo o quanto me quer, que do laço é essa mulher Rainha do meu destino Levo a vida sem sofrer, ela só me dá prazer Isso é presente divino